Sejam todos bem-vindos a este vídeo, meus amigos. Eu sou a Canazio Afinda e esse é o canal de Artes e Cultura Afinda África. Como vocês sabem, meus amigos, todos os vídeos deste canal são muito especiais. Mas o que tornará este vídeo muito especial? Assista este vídeo até o final, se inscreva no canal e deixa seu like para que possamos alargar a família. E agora, pessoal, eu não vou dar muitos detalhes. Bora lá assistir o vídeo para ver o que vai tornar este vídeo muito especial. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aplausos 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 Amém. 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 Bem, eu sou o dançarino, né, do Ñambaro do Samugue. Viemos chegar para representar e disputar a fase da zona, não é? Então, nós fomos classificados em primeiro lugar e não vamos parar por aqui. Vamos ensaiar duro, arduamente e vamos ganhar. Vamos chegar até o além. Ñambaro do Samugue, viva! Não paramos e vamos ganhar. Muito obrigado. Vamos lá! Escalam de 384 compliment. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Amém. 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 Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e por favor se inscrevam neste canal para que acompanhem toda a novidade artística e cultural que temos para vocês. Eu sou o Atanás de Uafinda e sou o canal de artes e cultura Uafinda África. Vamos nos ver na próxima ocasião, se Deus quiser. Tchau, tchau.